Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Mota, da empresa Patagônia Motorhomes. Se você é novo no canal, já se inscreve, já deixa seu like. Hoje nós vamos começar a fazer um tour completo dessa Splinter, uma Splinter 416, extra longa, com todos os detalhes. Para quem não nos conhece, nós estamos na cidade de Poá, em São Paulo, tá? Então se você precisa de uma montagem, nós fabricamos carros, nós vendemos carros prontos também e fazemos locações, tá bom? Fica até o final com a gente, tá bem legal esse tour. Então a gente vai começar a mostrar um pouco a parte externa do carro agora e depois a gente vai para a parte interna aí, tá bom? Então vocês já podem ter visto, esse é um carro furgão, original de fábrica, zero quilômetro, tá? Ele ainda nem foi testado, na verdade, né? A gente já está filmando, porque ele foi registrado semana passada da fábrica e aí não deu tempo de filmar, a gente não conciliou a agenda. E aí eu vim agora para Jundiaí, para a gente fazer a filmagem, tá? Então o que a gente fez nesse carro aqui? A gente fez os recortes para colocar janelas de motorhome, são quatro nesse carro, tá? São janelas importadas, janelas com acrílico duplo, que ela dá muito conforto lá dentro, porque ele tem três travas, ela, por mais que esteja batendo sol aqui lá dentro, não fique, ela já tem blackout mosquiteiro e tem um peso muito bacana. Fora que ela tem detalhes, né? É muito bacana essas janelas importadas. Por exemplo, aqui quando cai a chuva, ela já tem uma caída, não fica água empoçada, então são janelas próprias para motorhome, muito indicadas. Os nossos projetos, muitos dos nossos carros agora, estão saindo com essas janelas importadas, tem um ótimo custo-benefício aí, tá bom? Esse é um carro original furgão, então original, toda lata, nós fizemos o recorte dessa janela. Agora, se você também tiver uma splinter passageira ou adquirir toda vidraçada, a gente faz esse trabalho também. Aí nós retiramos todas as janelas originais, nós fechamos com a CM e após isso colocamos as janelas. Assim fica a original. No carro de novo, vale mais a pena comprar um furgão, porque é menor o custo, tanto de aquisição, quanto também de fabricação, porque é um trabalho a menos que eu vou ter, não vou precisar fechar ela para depois colocar a janela, já fica original do jeito que está. Então, veículo zero, furgão é o mais indicado aí, que é igual a esse caso aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui na lateral, nós já temos uma caixinha que é o vaso K7. O vaso K7, ele reúne a praticidade com o conforto, tá? Praticidade, porque é fácil você descartar os dejetos, você pode ir em qualquer banheiro, de um posto público, qualquer banheiro, com a sua maletinha e descarrega. E aí, tem o conforto também, porque ele tem um tamanho bacana e eu vou mostrar lá dentro com mais detalhes. Com uma chavinha aqui, você abre, gira e aí abre uma tulha, né? Essa tulha aqui, você puxa aqui e ela vira uma maletinha, então, muito fácil aqui, ó, de se carregar. Quando você chega em algum banheiro, você abre aqui e aí faz o descarte bem tranquilo aqui, bem mais fácil do que um porta-pote que você tem que abrir lá por dentro. Para guardar, ela fica num carrinho aqui e colocou, travou, acabou. Então, assim, tem muita praticidade. Esse é um modelo Dometic, é o modelo mais superior que a gente tem de cassete. A gente também tem um modelo importado, né? Esse é elétrico, a gente tem um modelo que é manual, mas são ótimos modelos aí de vaso sanitário, tá bom? Vamos lá continuar? Bom, continuando aqui, seguindo a lateral do carro, nós temos entrada de água, tá? Potável. Essa caixa, ela tem 250 litros de água potável, tá? Essa caixa, ela fica aqui dentro do porta-mala. A gente tem a grelha de exaustor dos gases, temos a entrada de energia e aqui, como vocês já conhecem, nossa tulha de gás e aquecedor que fica para fora do carro. Já aqui na traseira, a gente tem uma máquina que ela lava 3 quilos e seca 1 quilo, tá? Da Electrolux. E aí vocês falaram, ué, mas como que fecha a porta, ela está para fora aqui, como que faz aqui? Nós desenvolvemos, vamos ver se a gente consegue filmar, um sistema de dobradiça aqui, né? Uma fechadura, para que ela seja armazenada lá atrás e fique fixa lá. Quando quiser lavar, você traz para frente. Então isso faz otimizar o espaço. Então é um sistema de fechadura aqui que a gente faz otimizar. Vocês podem conhecer alguns carros que colocam aqui na porta. E aí o Edson, que ele é um pesquisador aqui de motorhome, ele está há 10 anos pesquisando, ele conhece muito. Inclusive nos ajudou muito a montar esse carro. Ele levantou um ponto muito importante para a gente. Inclusive muitas fábricas não sabem. Ela tem uma manutenção atrás dela. Quando você fixa ela aqui, além de forçar sua porta traseira, ela também dificulta a manutenção dela. Então ali fica fácil a manutenção, não atrapalha o espaço, fica bem legal. Aqui a gente tem dois jeitos de lançar toda a água da máquina, tá? O primeiro, ele tem esse caninho aqui, que aí você pode colocar aqui e dar acesso à água servida, à caixa de água servida que ficou embaixo do carro. Aqui a gente manteve o estepe original, mas embaixo do carro tem uma caixa de água servida de 120 litros, tá bom? E aí você não precisa jogar direto no camping, né? Às vezes num gramado, alguma coisa. Claro, se tiver algum lugar que possa ser jogado, não tem problema nenhum, aí você não precisa, pode jogar direto aqui. Mas você pode colocar direto na caixa aqui, que é o ideal, tá bom? E aqui a gente fez uma outra entrada aqui, que é a entrada dos climatizadores. Para a gente ganhar espaço aqui, nos climatizadores, o que a gente fez? A gente colocou os dois compartimentos de climatizador embaixo do carro. Então você não vê esse climatizador aqui, para a gente ganhar espaço e ter um porta-mala bacana. Nós fixamos essas caixas de climatizador embaixo. A gente não gosta de usar aquele climatizador, que é o Série 7, muita gente conhece, em cima, porque a água fica quente, né? Então a gente prefere usar ele com um compartimento de água mesmo, que fica melhor. Então para abastecer, é só vir aqui, colocar, são dois climatizadores nesse carro, tem um na área do quarto, tem outro na área da frente. É o primeiro carro que a gente fez com o sistema, então tem muita área para ser arejada, que a gente fez com esse sistema aqui, tá bom? E aqui, continuando na área de serviço, na Túlia, o que a gente tem? A gente tem duas baterias de 240 amperes, baterias da Freedom, para dar bastante autonomia no veículo. A gente tem duas bolas anti-chama, claro que a gente não acredita que isso vai acontecer, mas é uma medida de segurança, né? Caso tenha alguma coisa ali, ela vai tirar o oxigênio do ambiente, automaticamente a bola extintora vai apagar, não vai acontecer nada de mais. Fizemos um revestimento em alumínio xadrez, ficou bem legal, então para tacar coisas aqui sem danificar, né? Então ficou bem reforçado aqui. Aqui toda a parte de disjuntor, né? De 12 volts, então toda a parte de disjuntor. E aí a gente tem também, aqui nosso controlador MPPT E-Pever, tá? Seletor automática, então nesse carro aqui, a gente externo, quando você liga, ele automaticamente já desliga o seu inversor e já usa energia externa. Isso dá um bypass nessa parte elétrica, isso é automático, você nem precisa virar chave nenhuma, é automático isso, tá bom? Um sistema bem legal, bem robusto de energia, né? Para ter bastante autonomia nesse carro aqui. Bom, e aqui em cima, aproveitando todos os espaços, fizemos um suporte aqui para o guarda-sol, para as cadeiras e aqui para a manivela do todo. Bom, ar-condicionado, 9000 BTUs e aqui fica a condensadora, tá bom? Bom, começando aqui agora na outra parte lateral, nós temos as lâmpadas de Mercosul, né? Direita verde, vermelha na esquerda. Temos a grelha aqui do ar-condicionado, grelha aqui da geladeira, que é 12 volts. E aí um todo aqui de 4 metros de extensão, pegando toda a largura do carro por 2, né? Então um acessório bacana aí para sair do sol, né? Para aumentar o espaço da casa. E a gente tem também lâmpadas externas, 12 volts, tá bom? Complementando, janelas. Então nós temos janelas dos dois lados do quarto, né? Para trabalhar bem esse fluxo do ar. Aqui essa janela tem 70 por 40 e temos essa janela que é maior, ela tem 90 por 50, tá bom? As duas também, com blackout mosquiteiro, acrílico duplo, importadas de altíssima qualidade. Bora para a parte interna agora? Logo na entrada aqui a gente tem uma duchinha. Essa duchinha aqui, ela é água quente e fria, então é uma opcional bacana. Geralmente a gente faz só com água fria, mas essa aqui é quente e fria importada. Então bacana, também é um acessório diferenciado aí, tá bom? Ela vem com chave aqui, ela pode ser colocada aqui, ela pode ser até colocada inclusive na lata do carro também. E aí ela já tem um acabamentinho, por isso que ela vem com chave. E aqui a gente tem um porta chinelo, né? Chinelo ou um guarda-chuva, enfim, o que você quiser colocar aqui. Além deste aqui, nós temos aqui também, na frente também, um porta chinelo embaixo do banco para otimizar espaço. E aí como vocês já viram, a gente, ao contrário dos outros carros, tem um acabamento bem legal aqui, né? Amadeirado, né? Vocês vão ver com as portas aqui internas. Ficou bem legal essa mistura de madeira com as partes brancas também. Ficou um aspecto bem bacana o design deste carro. Bom, agora a gente vai começar a mostrar tudo que tem na parte interna dessa van, que ela tem aqui 4,30 de comprimento do salão, entre o banco e o fundo, tá? Então esse é o espaço que a gente tem aqui interno. A primeira coisa que a gente fez foi uma TV, que ela pode ser usada tanto na dinete, para assistir televisão, quanto a parte externa, porque ela é articulada. Então você pode colocar ela também para a parte externa, tá? E aí aqui também a gente aproveitou para fazer um armáriozinho para colocar. Ele é bem grande, bem profundo, tudo o que quiser também, tá bom? Nesse carro a gente tem dois climatizadores. O primeiro é aqui na frente. Então aqui também tem um climatizador que ajuda, né, nos dias mais quentes aqui a refrescar bastante aí, dormir na dinete. Então te ajuda a ter um refresco aqui. Esse carro aqui, ele cabe dois casais. Então tem um climatizador na cama de trás. E aqui também, que vai servir como uma cama. Daqui a pouquinho a gente mostra para você. Claraboy importada. Essa Claraboy aqui, ela tem três velocidades. Então ela tem uma ventoinha bem bacana, bem forte. Ela trabalha tanto com a parte de exaustão, quanto a parte também de ventilação. Ela gira para os dois lados aqui, tá bom? É de acrílico, então não é de vidro. Então tem um sisteminha bem legal aqui de fechamento, né? Então leve, bacana para que tenha uma iluminação bacana. Esse é um item de série nas nossas montagens, né? Desde a primeira versão, isso já vem com climatizador, já vem com uma Claraboy importada. Então isso também é um item de série aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui no nosso banco da dinete, nós fizemos todo um revestimento em couro arqueológico aqui, na cor da terracota para combinar também com os bancos. da cabine, ele tem três cintos de segurança que são ancorados nas colunas do carro com uma chapa transversal. Aqui a gente tem um sistema de banco que ele vai até na ponta e vira um ché, já vou abrir. Aqui nós temos três gavetas, né? Então a primeira, a segunda e a terceira, tá? Então tudo isso aqui fica livre, né? Então todos os armários e todos os baús são livres para guardar tudo o que você precisar. Mantimento, coberta, edredom. Então a gente vê que tem montagens que são ocupadas com bateria. A gente calcula lá embaixo todos os passinhos do carro para ganhar esses espaços internos aqui. A gente não usa um armário desse, por exemplo, só para painel, né? A gente coloca em cantos, em colunas, em partes que não são utilizadas para utilizar essas partes como gaveta. E aqui na frente a gente tem três armários também profundos, todos com trava inox. Tudo formicado por dentro, por fora, padrão Patagônia. Aqui a gente tem uma lâmpada de LED. Aqui a gente tem uma janela bem bacana. Ela é blackout mosquiteiro, com ótimo acabamento, que eu comentei lá fora. Então para baixo aqui a gente fica só com o mosquiteiro, que ajuda muito, né? Você pode deixar aberta a janela e não entra bichos, insetos. E aí aqui sobe e tem a parte de blackout, né? Bem bacana. Aqui as janelas, elas têm três estágios. Então ela tem três trincos também, né? E aí aqui, se você quiser abrir só um pouquinho, você abre aqui. Se quiser abrir mais um pouquinho, tem um outro estágio. Tá vendo? E se você quiser abrir completo, maxiar, tem o último estágio aqui, tá? Para fechar, você empurra um pouquinho para cima e volta, fecha. Três trincos, nosso modelo de janela importada, bem legal. Aqui nós temos tomadas USB e 110 dos dois lados da DINET para auxílios dos celulares ou outras coisas, tá bom? Agora nós vamos montar a DINET para vocês verem como fica aqui no modo cama. Bom pessoal, aqui eu já montei a primeira parte da DINET, tá? Ele é um sistema de dobradiça que eu só viro para cá e aí coloco as espumas. Essa é a espuma que fica encostada aqui, essa é a espuma do assento e essa eu fiz uma adicional para completar a cama aqui e ter uma cama de casal. Lembra que no começo eu disse que essa van tem 4,30m de salão? 1,30m praticamente a gente usou para a cama. A gente deixou o banheiro do lavabo um pouco maior, com 1m de comprimento. O do box é um pouco menor e aqui ficaram 2m, então aqui tem uma DINET bem espaçosa. Aquela cama ficou com 1,82m e aqui tem 2m. Se por acaso quiser esticar um pouco mais, também é possível que o casal durma aqui. Porque é uma cama de 2m por 1,28m aqui, então tem um espaço bem legal. Então essa primeira eu só dobrei e coloquei aqui uma espuma a mais. Já esse aqui é um sistema de chese, eu dividi ela em duas partes para vocês entenderem. Por que? Essa aqui, além dela dobrar, tá vendo? Aquela ali eu só fiz esse sistema, tá? Só dobrei aqui, ganhei um pouco de tempo já para o vídeo não se estender muito e deixei até aqui. Só que essa aqui, ela tem uma dupla função. Por que? Eu coloquei um sistema de corrediça. Para quê? Para ele andar também e aí dobrar. Por que? Aí ele vai vir até na porta e aí você vai ver ele como vai ficar. Eu vou fechar esse aqui e vou deixar só esse aqui. Então tudo isso aqui vira uma cama, fica uma cama bem ampla, tá bom? Vou fechar essa parte da DINET, vou abrir só essa para a gente dar uma olhada como fica. Bom, então eu vou abrir aqui o sistema que complementa a cama de casal e faz também um chese, né? Então vamos lá, a gente tira a almofada, né? Deixei o trinquinho aqui, tá aberto. Aqui eu puxo, né? Para frente e viro, né? Tá bom? Então aqui a gente tem uma almofada mais estreita para complementar aqui, né? Parte da madeira. Aí a gente vem com uma maior aqui, tá? Vimos com outra aqui e uma extra aqui para ficar até o final. Então tudo isso vira uma área de cama, tá? E aí se você quiser deixar só essa área aqui, vocês viram que é bem fácil, né? Você pode aqui ficar mexendo no celular, olhar a vista. Dá uma olhada na minha vista aqui, ó. Olha aqui que legal, ó. Olha a minha vista. Olha que beleza. Bom, então ficou um chese bem confortável. Você pode aqui estar, sei lá, mexendo com o celular, estar colocando aqui um notebook, enfim, usando da forma melhor possível. A gente está agora de frente. Um ambiente bem legal aqui. É uma represa aqui em Jundiaí no parque. E assim, é o que a gente sente, né? Quando a gente entra num ambiente desse. Tempo não tem preço, né? Tempo tem muito valor. Então isso que é importante, que a gente faça um motorhome que seja prático para que os proprietários usufruam da melhor forma possível, né? E curtam seus momentos da melhor forma possível. Agora mostrando a parte da cozinha. Vamos começar aqui na parte de cima. Nós temos armário aéreo com duas divisões aqui, né? Para mantimentos e outras coisas. Um micro-ondas, tá? Aqui todo um acabamento em fórmica, tudo em compensado naval. Aqui pastilhas resinadas, lâmpadas individuais, tá? Aqui é a bomba da água potável e também tomadas 12 volts, tá bom? Aqui nós temos uma pedra de Silestone. Uma pedra bem bacana aí. Combinou, ornou bastante com o carro, né? Ficou bem legal. Esse frigobar é um frigobar de 117 litros da Consul, né? Que nós convertemos em 12 volts, tá bom? Para você ter mais autonomia de energia e não ser utilizado o inversor sempre, né? Porque a geladeira fica sempre ligada, não tem jeito. Aqui nós temos uma gaveta. E essa gaveta aqui, ela comporta um filtro de seis estágios. Então nesse carro aqui ele tem bastante autonomia de água. Vocês viram que tem 250 litros de água, de energia também. E aqui ele pode beber água potável de duas formas. Um, comprando um galão mineral e colocando lá no fundo. E sai aqui na torneirinha, porque nós temos uma bomba individualizada só para ela. Falando em bomba, nosso sistema de bomba sempre é o da Chuflo. Nós trabalhamos com filtro pré-bomba. Nós trabalhamos com uma bomba da Chuflo. Quem conhece é a melhor do mundo. E nós trabalhamos também com pressurizador, né? Por que que é importante essa peça? Para que diminua o consumo de água e aumente a vida útil da sua bomba, do pressostato. Quando a bomba para de funcionar, é a cabeça da bomba que dá problema. É o pressostato. De tanto que ela é acionada, né? Então toda vez que sai água do cano, ela é acionada. Com isso muito tempo, vai perdendo a vida útil. Então esse pressostato aumenta a vida da bomba. Todos os nossos carros fabricados, pouca fábrica coloca, tá? E ação com esse item de série, para que você tenha mais durabilidade no seu sistema hidráulico. Mas vamos lá. Esse sistema de seis estágio aqui, garante que ele tenha água potável também na torneira da pia, no modo frio. Então toda vez que ele abre no modo frio, ele passa por esse filtro aqui e já sai água potável aqui. Nós aplicamos esse primeiro filtro aqui numa Iveco. Quem conhece é o Marcando Territórios, do Rodrigo e da Gi. Nós fizemos até uma live no canal aqui. E eu até perguntei esses dias para ele, que a gente conversa bastante. Já passaram pela Patagônia, já passaram por vários... Então o Chile agora. E eu perguntei se eles estão usando bastante o filtro. Como que é a experiência. E eles só estão usando esse filtro e gostando bastante. Claro, se você pega uma água de muito barro, assim, você não vai consumir, né? Mas água de posto, geralmente água encanada, dá para passar aqui e fica muito bom. Você pode beber também, tá bom? Então tem bastante autonomia aí para quem gosta de beber bastante água. Mais duas gavetinhas aqui, tá? Para fechar. Um gavetão aqui, bem grande para panelas. E o nosso forninho Venax de duas bocas, né? Bem a gás. Então bem compacto aí, perfeito para motorhomes. Bacana? Então essa é a cozinha. Uma cozinha com uma área seca bacana. Que dá para guardar bastante coisa dentro de uma van. Então a gente conseguiu montar. Ficou bem bonita também. Bom, vamos lá mostrar agora os banheiros e a cama para a gente finalizar. Olha, aqui a gente fez um sisteminha com trinco. Essa porta ela fecha e aqui me permite trocar de roupa. Então ficou dois banheiros. Desse lado eu tenho o box, que eu já vou mostrar. E aqui tem um lavabo, tá? Então esse espaço é o espaço que a gente pode se trocar. Então aqui nesse banheiro, na parte do lavabo, o que a gente tem? A gente tem um toalheiro elétrico. A gente tem um vaso bem legal aqui, que é o modelo Dometic K7, né? Então é um modelo bacana aí de vaso. Eu já mostrei para você como coleta. E aí quando você olha, ele parece um vaso normal, fixo. Bem legal. E aí aqui do outro lado a gente tem a pia. Uma cuba redonda, bem bacana. Que o cliente escolheu. E aí aqui a gente tem na parte de cima um armário, tá? Clarabóia é igual a da frente também, com três velocidades, importada. Então ajuda muito aqui a tirar todo tipo de odor aqui do banheiro. E essa cabine aqui é uma cabine toda fibrada em bloco único, tá? Então a gente monta ela do tamanho que precisa, né? Que o cliente precisa. E aí depois a gente fibra ela toda por dentro. Então todo o reino tem aquelas emendas, né? Com PU, aquela emenda amarelada. É uma cabine inteira, né? Toda de fibra. E aí a gente cola umas faixinhas para ficar bacana. Então é uma cabine segura, porque ela pode molhar, não vai te danificar, né? E também bacana, com design bacana, fácil de limpeza, tá bom? Bora ver agora o box. Bom, aqui é o box, então é individualizado, né? Então bem bacana aqui, todo também em cápsula única, em fibra. Nós colocamos uma clarabóia importada também, então todo o vapor ele sai. Fizemos uma área ali para colocar shampoo, sabonete, né? Para estar usando ali para o banho. Ducha de água quente e fria, com regulagem de altura. Um deck, né? Para não ficar com o pé molhado ali, né? Sempre. Tem dois ralos também de clique nesse banheiro, tá bom? Então, banheiro todo em cápsula única de fibra. Uma alternativa, é um opcional, né? Que a gente coloca banheiro único ou banheiro em duplo. Deixa aí nos comentários. E aí? O que você prefere? Banheiro único, um pouco maior, em que pode fazer as duas coisas. Ou assim, individualizado, né? Então, tem vantagem e desvantagem os dois, né? Esse aqui, ele ocupa um pouco mais espaço, porque são duas cabines, e tem um custo um pouco maior, né? Porque são duas cabines de fibra, e quem mexe com fibra sabe que fazer cápsula única envolve muito trabalho e um custo alto. Porém, você tem dois ambientes e consegue fechar fazendo um lugar para você se trocar. Então, aí tem... Um prefere de um jeito, outro prefere de outro. O que você mais gosta? Deixa aí no comentário que eu quero responder, viu? Pessoal, agora estamos aqui na área da cama, tá? Então, o que nós temos aqui na suíte do casal? A gente tem uma cama com 1,36 por 1,82, porque a gente usou o máximo possível dos recusos, né? Não tem bolha esse carro. Então, a gente entrou o máximo possível espesso aqui nas laterais, tá? Nessa área aqui, o carro inteiro, a gente usa lã de rocha para fazer o isolamento térmico. Então, lã de rocha no teto, lã de rocha no chão, lã de rocha nas laterais. Então, todo esse carro, ele é revestido com lã de rocha. Nessa parte aqui, para ganhar um pouquinho mais de espaço na cama, nós usamos só aqui uma manta térmica, que também é um ótimo isolante, mas ele é mais fino, para a gente conseguir ganhar mais espaço aqui. E para os pés, tá? Fizemos todo um revestimento, né? Em cor ecológico. E aí, temos dois armários aéreos também, aqui, né? Dois desse lado e dois desse lado, que pode ser usado como guarda-roupa. E um climatizador, tá bom? Aqui, nós temos um ar-condicionado inverter, né? Inverter quente e frio. Então, ele ajuda no calor, ele ajuda no frio também, tá bom? Além de ser inverter. Qual é a vantagem que é inverter, Thiago? Economiza energia. Então, ela tem uma eficiência maior, economizando energia. Todos os nossos carros que têm ar-condicionado, nós colocamos esse ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele funciona com a ligação externa, tá? De energia. Não funciona com baterias e placas solares. Porque, pra colocar ele com bateria e placa solar, exige muita placa solar. Só micro-ônibus a gente consegue fazer isso. Ou ônibus que tem mais espaço de teto, tá bom? E aí, aqui a gente tem uma TV 24 polegadas. Smart TV. Então, internet. Tem internet aqui. Dá pra você colocar um mondayzinho. Você coloca também. E aqui, nesse canto aqui, a gente tem um opcional a mais. Todos os nossos carros vêm com sensor de gás, né? Aqui tem dois. Então, tem um lá na tulha, lá embaixo. E aqui no quarto também. O Edson pediu um adicional. Tem um também. Luz de leitura. Interruptores individuais. Todas as lâmpadas aqui são 12 volts. Então, é importante dizer isso. E o teto, que eu não comentei até agora, é feito em ACM. Tetos e revestimentos laterais. E o restante é fórmica. Então, essa é a base, a estrutura dos nossos veículos, né? Fórmica, compensado naval, ACM. Isso é o que forma a estrutura. E lã de rocha para fazer o isolamento térmico. Aqui, lembra que lá na frente eu aproveitei que a gente não deixa um armário só para esses comandos elétricos para economizar espaço? Nós deixamos aqui. Fizemos uma portinha em acrílico aqui. E aqui você tem todas as partes de luz, clara-bóia, climatizador, bomba d'água, geladeira. Aqui tem um inversor que você pode ligar e desligar. Aqui você tem a bomba de água potável, os níveis de tanque e os níveis de energia, tá? Ali você tem o painel do controlador. Então, você consegue enxergar quanto que está recebendo de energia, quanto que ele está enviando para as baterias, quanto que está de temperatura. Então, você consegue ter todas as informações do seu carro ali. Pessoal, agora vamos falar um pouco da cabine. Na cabine, a gente troca os dois bancos. Os dois bancos, sem que ele é giratório, tá? E a gente coloca bancos novos, que são bem confortáveis para dirigir. Aqui a gente colocou já o sistema de blackout, tá? Que ele é feito na Patagônia, desenvolvido pela Patagônia. E ele é o melhor sistema de blackout aí do Brasil, tá? Posso garantir isso. E ele está num preço bem bacana. A gente vende só esses blackouts também. É um kit com as duas janelas laterais e aqui da frente. Nas janelas laterais é preso com imã e aqui é feito com ventosas. A gente faz para vans e também para combis. Para vans a gente está cobrando R$ 950,00. E na Kombi R$ 650,00, porque é um kit menor, tá bom? Então, se você tem interesse, deixa seu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Fala para a gente que a gente vai entrar em contato e vai estar te mandando aí para o Brasil inteiro, tá bom? Bom, vamos lá. Esse carro aqui é um carro que ele tem alguns recursos de carro de luxo. Exemplo. Aqui nós temos uma chave presencial da Mercedes, tá bom? É uma chave que você pode estar colocando no bolso ou no painel e aí você liga o carro com um simples toque aqui, que é o sistema de start-stop. Bem bacana. Aqui a gente tem também um volante com direção elétrica e todos os comandos aqui de aumento de som, de trocas de rádio no volante. E também tem o comando aqui do piloto automático. Então, esse carro também tem piloto automático. Direção elétrica, start-stop, piloto automático. Aqui tem toda a parte de câmeras, que é muito bom. A câmera da Mercedes é muito boa. Ela vai mostrando onde o carro vai indo. Então, ela tem uma qualidade bem bacana. O sistema de som desse carro aqui é incrível. O sistema de ar-condicionado da cabine aqui é excelente. Então, assim, muita gente acha que van não tem muita tecnologia. As vans Mercedes-Benz 0km, elas têm tecnologias de carros de luxo, de veículos da Mercedes. Então, tecnologias de veículos da Mercedes de luxo foram trazidas para essas vans. 416 e 516, a partir do ano de 2020. Então, assim, quis mostrar porque são coisas que muita gente não conhece, não sabe que existe dentro de uma van. Isso vem original da Mercedes. Não fomos nós que colocamos. Isso vem original. É um kit bem legal aí para você estar colocando. A Mercedes, agora, ela vem com um kit, com splinters voltadas para a motorhome. São dois bancos, né? E tem rodas de liga leve, né? As rodas de liga leve são bacanas. Os bancos não têm muita necessidade. Por quê? Eles não são giratórios. E aí você perde espaço. Então, na minha opinião, não vale muito a pena, porque o custo é bem mais alto. Esse é um modelo bacana. Ele tem o kit que eles chamam de MBUX. Se você for comprar uma 0km, dá preferência para esse kit, porque já vem com sistema de câmera, já vem com alguns opcionais no volante, que é bem bacana. Tá bom? Câmbio também é o câmbio ZF, que é um câmbio muito legal. É um câmbio com trocas de marcha muito gostosa, sabe? Então, até o Edson veio no caminho falando, viu, Thiago, como o motorhome corre. Realmente, pegamos uns tops assim que tive dificuldade de acompanhar ele. É um carro muito potente, com motor turbo 2.2, 164 cavalos. É uma versão motorizada, com motor muito potente. Tração traseira, que é muito importante. Por quê? Porque você tem o peso da casa na maior parte atrás. As baterias ficam atrás, a caixa d'água fica atrás. Então, você concentra muito o peso da montagem na parte traseira do veículo. Então, se você estiver num top, num dia de chuva, você ter uma tração traseira te ajuda muito. Então, um carro assim que a gente super indica na montagem. Se você tem vontade de comprar esse carro, nós vamos ajudar você também a comprar. Então, entra em contato com a gente, porque a gente vai fazer condições especiais na venda de 416, 516 e 516 BIG, tá? Se você ainda não fechou com alguma concessionária, entra em contato com a gente, porque a gente está adquirindo algumas unidades com condições especiais. E a gente pode estar passando para você também o veículo e a montagem, tudo junto, tá bom? Pessoal, estamos chegando no fim do vídeo agora. Quero agradecer o Edson e a Jane. Agradecer pela confiança. Foi a nossa primeira montagem de carro zero. O Edson é um profeta. Porque ele falou assim, Thiago, depois da minha... O que você falou, Edson? Depois das minhas que você está fabricando, vai vir tantas que você não vai conseguir parar mais. Verdade. E hoje, eu acho que tem mais de 5 vans zero sendo fabricadas por nós. Então, a gente agradece a oportunidade, porque às vezes o cliente com carro zero, ele fica, né? Assim, pô, nunca fizeram zero. E aí, como vai ficar a montagem? A gente agradece a confiança. A gente fez o melhor possível aí, para agradar. E aí, eu pedi também para ele aparecer numa parte do vídeo aí também. Agradecer também o dia, né? Que a gente está disponibilizando, trazendo o carro aqui para a gente, fazer essa filmagem. Para ele também dar um pouco no depoimento. Porque muita gente que nos assiste, acha que isso aqui é um sonho de bilionário, né? E não é bem assim, né? Quantos anos você investiu tempo, esforço, dinheiro para conseguir realizar esse sonho? Na realidade, eu dispus mais de tempo. Eu assisti muita coisa no YouTube, que eu já conversei com você. Assisti vídeos de fora, dos Estados Unidos, da Austrália, que os caras são fera nisso, né? E aqui do Brasil, também o pessoal do YouTube. Agora, que a gente vem concretizando essa ideia, isso eu venho assistindo há mais de nove anos. Nove anos, pessoal. E especula isso, e vê isso, e faz aquilo, e bola isso. Quer dizer, tudo na vida é uma evolução. É verdade. Hoje nós estamos fazendo esse motor home aqui, muitas novidades, muitas coisas novas. Mas, no futuro, aqueles que vão fazendo, que é um sistema artesanal, então vai melhorando. Vai melhorando, é verdade. E aquilo vai tendo mais praticidade, mais conforto. A própria indústria lançando, que nem a Mercedes que lançou isso aqui. Verdade. Essa van desse jeito. É uma evolução, não vai parar. É verdade. Não vai parar, tá? O que que precisa? Uma empresa que eu procurei, como a do Tiago, que é uma empresa maleável, você consegue levar suas ideias, ele vê se é viável ou não, tem muita prática, ele vai falar pra você, Edson, não faça isso, você vai ter dor de cabeça no futuro. Faça tal coisa. Então, ele te dá essa chance de você pôr o seu gosto naquilo que você tá fazendo. Legal. Isso é importante. Pelo menos pra mim e a minha esposa. Ah, legal. E isso é uma coisa de milionário? Não, gente, não é. Tá? Você tem um sonho, você vai realizando e tudo vai depender de você. É o seu esforço com aquilo que você necessita. Um sonho fazer ele se transformar em realidade. Foi o que nós fizemos. E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer o Tiago. Além de ter produzido, virou um grande amigo, é um parceiro. Verdade. A gente tem amizade. A gente cria depois, né? Laços de amizade. Quer viajar junto, quer almoçar junto. Porque isso é uma coisa natural depois. É o que a gente fala, família Patagônia. Foi. E a gente vê que isso acontece muitas vezes na estrada. A gente já teve gente precisando de auxílio com o carro quebrado e outros clientes que montaram com a gente tendo isso. Então, acho que isso é o mais legal do mundo de motorhome. Porque isso vira uma família. Então, a gente quer incentivar você a realizar também esse sonho, né? Independente. Claro, a gente sempre tem esse sonho de montar o carro, né? Quanto mais a gente, melhor. Mas realizar o sonho do motorhome. Esse é o mais importante. Para que você viva essa experiência também. Então, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela confiança, né? E pela amizade agora. Eu que te agradeço, Tiago. Tamo junto. Com a luz de coração. Com a luz de coração. Come a luz de coração. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E aí, Xô. Tchau, Tchau.